E aí pessoal, beleza? Ele tá gravando, tá gravando. Barulhão aí. Escutando a falha aí. Barulhão aí, beleza? Barulhão aí, beleza? Barulhão, 750 aí, né? O nosso Valtra A750. Três cilindros. Beleza, pessoal? Bom, a gente vai... Bom, começando aí o vídeo, né? Tudo de oficina na Total Mecânica em Olhos d'Água Taquara. Pra quem não me conhece, sou o Cristiano Martins. Apresentando pra vocês aí mais um vídeo, beleza? A gente vai tirar bomba e bico desse trator, pessoal, pra gente testar. Vamos começar pela bomba e bico, tá? Porque a gente abre um cano do bico ali e deixa em dois cilindros e para a falha. Então, tirar os bicos e a bomba e, mano, a gente dá uma olhadinha aí pra ver o que que tá pegando aí. Beleza? Só no 235 ainda, que eu ontem tava mexendo no 750. Aqui no Valtra. Vamos falar do Valtra, né? Bom, aqui, pessoal, a gente abre... A gente abre esse bico aqui e a falha para. O bico não tá pegando. Aqui, ó. Esse bico aqui, quando a gente abre esse cano aqui, a falha para. Tá? Tá relacionado ao cilindro, primeiro cilindro. Então, a gente vai ver direitinho aí. A gente vai puxar os bicos pra fora. Vamos ver o que que acontece aí. Beleza? Vai tirar a bomba fora aqui também. Vamos largar no bombista lá pra ele testar pra nós. Belezura? Tá aí. Nosso Valtra. Bomba injetora tirada. E os três biquinhos tirados, tá? Pessoal, eu marquei aqui o biquinho pra ver se era esse aqui que tava com problema. Na hora que o bombista for lá, a gente consegue fazer mais ou menos uma estratégia aí, né? Até pelo conhecimento, tá? Tirei a bomba injetora. Tem que cuidar, tá, pessoal? Que tem ponto aqui na ponta da engrenagem aqui, tá? Ela vai com pressão aqui. Tem que deslocar ela aqui, né? E cuidar pra não sair fora. Agora na hora de colocar, a gente já coloca ela aqui nas... Nas dez horas aqui, né? Dez horas, como se fosse o relógio aqui. A gente já guarda isso aí. Pra gente poder colocar na mesma posição ela, né? Ó, ela vira fácil aqui, né? Ó. Mas ela tava mais ou menos nessas dez horas aqui. A engrenagem lá fica paradinha, né? E agora a gente vai dar uma tampadinha nos buraquinhos aí pra não cair sujeira pra dentro, né? Deixar tudo certinho. Essa junta aqui eu vou tirar daqui. Porque se nós... Se ele não tiver a junta lá, eu não sei se eu tenho. Eu não sei se eu tenho essa junta. A gente vai dar uma guardadinha. Ela tá molinha, ó. Ó, tá bem molinha. Então a gente consegue... Consegue... Consegue reutilizar ela. Tá? Pessoal. Aqui eu fiz uma bolinha também de tinta. Deixa eu ver se eu consigo mostrar lá. Não, vou conseguir mostrar. Deixa eu entrar só com a câmera aqui pra ver se eu consigo. Ali, ó. Fiz uma... Fiz uma pontinha ali, ó. Amarelinha. Tá? Porque aqui tem um tracinho, ó, pessoal. Deixa eu ver se pega aí. Uh... Aí, ó. Bem ali... Não sei se deu pra ver, mas tem um risquinho aqui, tá, pessoal? Que isso aqui é ponto também, tá, pessoal? Então... Fiz a bolinha ali pra colocar bem certinho no meio. Da bolinha. Beleza? Plataforma com uma motoca em cima. Deixa eu ver. Então tá aí, pessoal. Vou botar as coisinhas aí e depois eu mostro pra vocês. Nossa bomba injetora. Do nosso... Amarelo, né? Esse amarelão aí. Suvaltra. Tá? Tudo limpinho. Agora o cara mandou... Aí o bombista aí... Mandou tudo certinho. Com as arruelinhas novinhas. Novinha. Veio mais um feixe de arruela aqui. Porque ele sabe... Que vai um monte de essas arruelinhas. Legal, né? Ó a juntinha que eu falei, ó. Tá? Olha aqui as pontinhas. Tudo tampadinho, ó. Pra não entrar sujeira. Aqui veio um faltando. Não é que faltando. É que caiu, né? Ó. Nem vou botar, porque eu já vou botar ali agora, tá? Então, pessoal. Hoje de manhã eu tava falando com um rapaz aí. Aqui do Rio Grande do Sul mesmo. Um trator que foi feito a parte de cima do motor. Que tinha entrado água. Dizeram que fizeram. Trocaram camisa... Pistão, né? E anéis. E a gente não sabe se foi feito cabeçote ou não. Eu perguntei pra ele se tinha sido feita a bomba. A reclamação dele era que tava... A primeira partida de manhã ruim de fazer pegar. Trator fazendo fumaça... Fumaça branca. E ruim de fazer pegar. Então... A gente... A gente passou pra ele. Se ele não fez bomba e bico, tem que conferir, né? Aumentou a taxa de compressão do motor. Pode... Tem problema aí na bomba... A pressão de bomba, né? E aí me perguntou se era muito difícil de tirar. Cara, não é difícil. Pra quem sabe, não é difícil. Às vezes... Às vezes fica difícil... Às vezes fica difícil pra quem... Às vezes fica difícil pra quem não sabe, né? Às vezes é mais fácil do que as pessoas pensam. Tá, pessoal? Eu vou montar isso aqui rápido. Não tem muito o que mostrar aqui no trator. Porque eu tenho que entregar isso aí, tá, pessoal? Ah, e o defeito, pessoal... Era nos bicos, tá? O defeito aqui... Tava nos bicos. Quase derrubei já. Mamão é terrível. Tá? Tava nos bicos aqui. Tá? Um deles tava trancado, tá? Então... O que foi feito aqui, pessoal? Foi trocado. Depois eu vou mostrar os bicos pra vocês. Depois eu mostro pra vocês. Ó, o que vai dar? Aqui, ó. Tirei os bicos. Tá? Os três biquinhos novos, tá? Com as roelinhas novas também. Cuidar, pessoal, que pode sair uma... Sair sem a roela. E depois você tem que botar duas roelas em cima. Fica falhando também. Então tá aí. Os três bicos aqui. O defeito era um bico, tá? Mas foi botado os três novos. E a bomba foi feito reparos aqui dentro. Não foi feito a bomba, tá, pessoal? Porque a bomba tava boa. Certo? Então é isso aí. Vou começar a colocar no lugar aí. E vocês já vão... Vão vendo aí como eu vou fazendo aí. Continuando aqui. Já botei a bomba no lugar, né? Pessoal, como é que é feito aqui? Pra ficar no ponto certinho. A engrenagem lá não é mexida. Lá é com chaveta. Você vai botar o eixo da bomba no lugar. Sem... Sem frescura, tá? Ali ficou... Como vocês viram... Dez horas, né? Dez horas e meia, mais ou menos. Foi a posição que a engrenagem... Que a engrenagem ficou. Tá? Aqui eu já apertei. Tá? Já apertei aqui. Já apertei o eixo. Dá pra ver lá. Tem a mangueira aqui na frente que atrapalha, né? Tá lá. A ponta lá. Tá? Você vai tirar aquela polca ali. Tá? Que tá no centro do vídeo aí. Ali onde é que tá meu dedo, ó. Tá? Você vai tirar essa polca ali. E aquilo ali é cônico, né? Quando você aperta, ela gruda. Eu aqui tiro... Porque não tem nem como entrar com a ferramenta. Você não teria que tirar a mangueira aqui. De repente, conforme a ferramenta, eu vou ter que tirar o radiador também. E dar uma mão de obra. Eu entro com o ferrinho daqui, ó. E dei uma pauladinha ali. Soltou, ó. Se vocês olharem lá, não tem nada estragado, ó. Tudo certinho, tá? Você não pode bater na ponta do eixo ali. Que não vocês podem machucar a rosca. Certo? E aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo apegar. Eu era pra ter mostrado antes fora. Deixa eu pegar a lâmpada aqui, ó. Deixa eu botar pro lado de cá. Segura aqui assim a lâmpada. De repente, o ângulo da câmera não vai mostrar. Mas ali tem uma marquinha, ó, pessoal. Ali é uma pintinha amarela. A pintinha amarela, quem fez foi eu, tá? Ficou bem esse risco aqui da bomba aqui. Ficou bem no meio da bolinha amarela. E agora eu voltei pro mesmo lugar. Não tem segredo. Certo? É isso aí. Aqui agora é só botar os canos... Os canos de cada lugar no seu lugar. Né? Que os canos aqui já vão ensinar. A não ser que você abra tudo, né? Aí você tem que marcar o primeiro cano aí. Tá? Que já vai me ensinar direitinho. Porque eu não abri... Não soltei os canos. Não precisa fazer isso. Certo, pessoal? Agora vai essa tampa aqui na ponta, que é onde é que você bota óleo no trator, né? Essa aqui é a tampinha. Alguns trator é só essa tampinha, não tá aqui junto. Outros tem. Então assim vai mais ou menos cada trator. Beleza? O que que mais aqui? Bom, ali agora eu vou tampar essa tampinha aqui e tudo certo. 100% agora. 100%. Pode ter alguma bolinha de ar ainda, tá, pessoal? Peguei ele agora, né? Aqui fica algumas bolinhas de ar dentro aí ainda. Ele aqui tá pegando o vento aqui do eletroventilador aí. Eletroventilador não, Du. Tá ventoinho. Beleza, pessoal? Vamos fechar aí que os homens tão precisando aí da máquina, né? Eu acho que eu vou lá levar lá porque eles têm que tratar o gado aí. É isso aí, pessoal. Deixa eu botar as tampas aí nele aí e deixar prontinho. O trator tá funcionando aí. Depois eu vou terminar o vídeo, tá, pessoal? Eu vou lá correndo entregar o trator lá que eles têm que tratar gado ainda hoje de noite, né? Imagina, né? Teria que ter tudo regulado as válvulas do trator, tá? Mas o dono não autorizou, então, fazer o quê, né? Ele ainda ficou... não ficou bom o trator, tá? Eu ainda queria ver as válvulas desse trator. Mas a pressa é inimigo da perfeição, né? Então, não tem como. Provavelmente ele vai trazer aí pra regular. Mas a falha pesada, aquela que tinha, que chegava a embalar o trator, essa ali parou, tá? 100%. Beleza? Depois eu termino aí o vídeo aí. Depois eu termino aí o vídeo aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí